O que vai acontecer no novo episódio de Essa Vida é Minha. Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. A expropriação para inesperadamente no último momento. Ifsun fica sabendo por Cecil que a pessoa influente nos bastidores é Hans. Ele age para compartilhar seus trunfos com Ulya. A excitação de Nur em Ilyas terminou e outra começou. Ele escreveu uma carta para Ilyas Bahar confessando tudo. Para todos eles, a primavera é uma bomba cujo pino foi puxado. Enquanto Fuli anseia por um filho, Mememir lida com os problemas criados por sua filha. Bahar e Ati se reuniram apesar de todos os obstáculos. Ifsun está determinada, ela deve evitar que Bahar vá até a empresa e veja Atis. Não importa o que aconteça, esse amor deve ser evitado. Bahar finalmente vê a verdadeira face de Ifsun e jura remover completamente sua irmã de sua vida. Ao ver Bahar e Ati se aproximando novamente, Ifsun enlouquece ao ver que seus planos não funcionam. Por outro lado, Nuram busca novos planos para descartar o corpo no jardim. Bahar, que é expulso de casa por Ifsun, vai para a favela e estraga todos os planos de Nuram. O amor entre Bahar e Atis, que se reencontraram, agora é forte o suficiente para resistir a tudo. Bahar não duvida do que Ifsun disse. Tudo é óbvio, Atis está traindo com o irmão. A página Fire for Spring está fechada. Atis não escuta nada do que ele diz. Atis sofre um acidente antes de poder falar com Bahar. Ele entra em coma. Nuram respira fundo. Mas isso não vai durar muito. A condição de Atis está melhorando e ela sairá do coma. Nuram não tem planos nesse sentido. A verdade será revelada muito em breve. O fogo é despedaçado. Ele desistiu da esperança no amor. Ele agora se concentrará em sua vingança. Enquanto Atis busca vingança, ele não percebe o quanto feriu Bahar. Ele não vê nada além do assassino de sua mãe e de seu pai. Ifsun descobre que Atis tem algo a ver com o homem tatuado. Ele diz que está sendo seguido em todas as oportunidades e chama Atis até ele. Ifsun finalmente conseguiu o que queria e ficou entre os dois amantes como um gato preto. Quando Atis está prestes a ser demitida, ela conta às pessoas nas dependências. Ele está determinado a descobrir o que aconteceu e expor suas mentiras. A notícia de que o município vai desapropriar as favelas atinge o banheiro como uma bomba. Nuram e Ilhas estão agora encurralados. Ifsun mudou irrevogavelmente seu destino com as próprias mãos. Outra pessoa da mansão fica sabendo da chantagem de Beisa. O segredo começou a se espalhar. Uli enlouquece ao descobrir que Ifsun fez um teste de DNA mesmo tendo pago o dinheiro. Ele arma uma armadilha para Ifsun ficar ciente de seus movimentos furtivos. A armadilha que Uli armou para Ifsun também afetará Bahar e Atis e mudará o caminho de seu amor. Quando Bahar diz ao público que não tem intenção de se casar com Alpo, tudo fica complicado. Enquanto Ifsun pensa em como sobreviver ao teste de DNA, Bahar se levanta novamente. Ele diz a Alpo para fazer tudo o que puder para que Bahar concorde com o casamento. Os esforços da Alpo criam ventos frios entre Atis e Bahar. A única preocupação de Uli é evitar que Ifsun se torne o herdeiro legal. Ele está pronto para pagar o preço por isso. Ele tenta persuadir Ifsun a não fornecer DNA e consegue por enquanto. Enquanto Nur e Ifsun lutam para continuar o jogo que jogam, um dos moradores da mansão descobre seu segredo. Agora o trabalho deles é ainda mais difícil. As intrigas que Nur e Ifsun estão tramando estão prestes a ser desvendadas. Atis se coloca entre Memem e Mir e Osman e leva um tiro. Osman aproveita o caos e foge. Todos, especialmente Bahar, temem que Atis não seja salvo. Com o corpo encontrado, a polícia aumenta a pressão sobre Nur e Ilias. Marido e mulher atraem suspeitas com suas declarações contraditórias. Mesmo quando Atis luta com sua vida, Ifsun não para de lutar com Bahar. Ele traça um plano rígido que tirará Bahar completamente de seu controle. Ninguém será capaz de tirar sua vida de você. Enquanto Ifsun trama, Memem e Mir toma medidas para adotar sua filha. Esta situação é um prenúncio de acontecimentos que invalidarão todas as mentiras de Ifsun. A mansão Atata se envolve quando Memem e Mir é chamado à polícia. Embora Ilias esteja arrasado com as injustiças que causaram, a única preocupação de Nur é que a polícia não se envolva com eles. Mas o círculo está gradualmente se estreitando. Entretanto, os sentimentos que surgiram entre Bahar e Atis correm o risco de serem estragados desde o início devido aos jogos furtivos de Ifsun. As flores que chegam a Bahar desencadeiam a primeira briga de ciúmes entre dois jovens. Ifsun está feliz porque seus planos funcionaram. Vendo Atis e Ifsun se abraçando, Bahar começa a agir com frieza com Atis. Mesmo não sendo culpado de nada, é difícil para Atis explicar a situação. Osman tem certeza de que seu tio Yusuf foi morto. Ilias quer se render com remorso. É hora de dar a Bahar a vida que ela merece. Nurã, por outro lado, está pronta para fazer qualquer coisa para calar a boca do marido. Mesmo que a princípio não se importe, Ifsun começa a ficar irritado porque Bahar trabalha na empresa. O fato de Atis e Bahar estarem juntos a cada minuto deixa com ciúmes. Ele definitivamente deve colocar alguém entre os dois. Enquanto Atis planeja a vingança, Ifsun não fica parado. O fantasma do avô de Bahar, Yusuf, segue a família passo a passo. Osman, que rastreia seu tio desaparecido, encontra Ilias e Nurã no anexo para onde acabaram de se mudar. Nurã, com medo, luta para evitar ser exposta. A única preocupação de Ifsun é não perder a sua vida para ninguém. Até para a mãe. No entanto, não será fácil para ela se acostumar com sua nova vida. À medida que Atis conhece Bahar, ele se sente atraído pela jovem e fica confuso. O jovem ficará dividido entre o amor que rompe em seu coração pela primeira vez e a vingança que nutre há anos. Os resultados dos testes de DNA de Ifsun caem como uma bomba no meio da favela. O resultado mudará irreversivelmente a vida de todos, especialmente de Bahar. Nurã arruma seus pertences com o sonho de finalmente se livrar do bairro pobre e ir para a mansão, mas os acontecimentos não acontecem como ela queria. Suas ambições colocarão Nurã cara a cara com sua própria filha, Ifsun. Enquanto isso, todos na mansão estão nervosos. Será que eles terão que compartilhar suas vidas com uma garota que não conhecem? E por outro lado, Atis decide usar sua filha para destruir Memem e Mir. Memem e Mir quer tirar sua filha, com quem ele supostamente se reuniu depois de muitos anos. Porém, Ifsun o rejeita, dizendo que ele é um estranho para ela. Nur enlouquece de raiva porque sua filha perdeu essa oportunidade. No entanto, o plano de Ifsun é vender-se lentamente. A notícia de que Ifsun é filha de um homem rico atinge a vizinhança como uma bomba. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.